O que significa ser um mártir? Em junho de 1844, Joseph e Hiron Smith partiram para Carthage, Illinois, para comparecer ao tribunal. Eles sabiam que enfrentariam a morte. No entanto, em seus últimos momentos, Joseph ainda testificou para os guardas sobre a divindade do Livro de Mórmon, e Hiron se consolou a ler o Livro de Éther. Na noite de 27 de junho, uma multidão armada correu para a prisão. Em poucos minutos, Joseph e Hiron estavam mortos, selando seus testemunhos com seu sangue. E agora você sabe outra razão pela qual o Livro de Mórmon é tão incrível.